Aplausos Aplausos Olá pessoal, aqui é o Wallace Lima e eu estou falando diretamente aqui do 4º Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida que está acontecendo aqui em Brasília e nós estamos muito felizes pelo olhar, pelo resultado que está trazendo esses conhecimentos inovadores, transformadores e até revolucionários que estão sendo apresentados aqui. A ideia é que a gente propague uma nova consciência de saúde no Brasil e você pode estar junto conosco nesse movimento. O que está acontecendo aqui é exatamente o aporte de conhecimentos que tem o potencial de nos empoderar e nos trazer a memória de que cada ser humano está aqui e tem o potencial de fazer a diferença no mundo. Agora, olhe para os meus olhos e veja se você me vê. Estou aqui porque acredito na quântica, acredito em tudo o que a gente sabe que é verdade, que Deus nos deu tudo, inclusive para Ele não há impossível, isso é quântico. Estou gostando, acho bem produtivo pela diversidade dos profissionais, de terem cientistas, de ter professor de yoga, de ter líder espiritual, eu acho que no mundo hoje é esse caminho que a gente tem que seguir. Tudo que se tem feito parece não estar adiantando mais nada, então a gente precisa ir em busca de novos horizontes para que se mude alguma coisa. Eu estou levando tudo de bom que eu queria receber. Eu estou levando energia, amor, que é o mais importante. E como costumo cumprimentar, Namastê. A gente pode desenvolver essa confiança quântica, essa profunda convicção, essa profunda certeza que nós temos um imenso potencial que precisa ser despertado. Estamos aqui para isso, para despertar em você essas potencialidades, para que você, conosco, junto conosco, ajude a transformação do nosso país, ajude a transformação do nosso planeta. E se conscientize, fique claro no seu coração que você é um artesã e um artesão do seu próprio destino. Estamos juntos nessa jornada. Aguardo você nessa grande transformação do nosso país. Legenda Adriana Zanotto